Esse é o início de uma falsidade. É simples contar uma mentira, tudo o que você precisa é de algumas palavras, mas não existem palavras perfeitas, pois as mentiras mais eficazes são ditas com o mínimo de palavras possível. As mentiras, por outro lado, não começam quando são contadas. Quando se trata de crianças, mesmo as mentiras mais inocentes não deixam de ser contadas por seus pais ou mães, mas onde começa a ideia de mentir? Você nem sonharia com isso. Quando minha esposa de 7 anos zombou de mim, comecei a me perguntar como ela tinha conseguido alcançar tanto sucesso em seu trabalho profissional ao longo dos anos. Devido ao fato de ela ser uma terapeuta qualificada, eu teria presumido que sua compreensão de tal situação seria a mais fundamentada. Entretanto, ela não é tão inteligente ou motivada quanto alguém que teria se tornado psiquiatra. Podemos ver um homem de grande riqueza e posição social nu em um sofá que custa 2 mil dólares. Ao lado dele, uma lata de gasolina vermelha que foi esvaziada de seu conteúdo apenas alguns momentos antes está caída no chão. Na mesa à sua frente, suas roupas estão dobradas e empilhadas de forma ordenada, e seu telefone celular está colocado ao lado de tudo. Há um pacote de fósforos baratos em sua mão, e ele tem a capacidade de acender lousa a qualquer momento, transformando o local em um incêndio violento. Como ela estava na entrada, vestida com um chale de pele e um vestido de noite, e ele estava ali nu, exceto por uma caixa de fósforos, a cena pareceria ridícula para qualquer observador. Apesar disso, ela não vê a gravidade da situação, ou seja, o cenário em que me encontro. É uma biblioteca que construímos, decoramos e mantemos juntos, e é bastante elaborada. Com dois andares de livros e móveis, janelas panorâmicas que capturam o nascer do sol de um lado e o pôr do sol do outro, é a parte mais magnífica de toda a casa. Livros e móveis estão espalhados pelos dois andares. É comparável a um coração, no qual guardamos todas as nossas riquezas, todas as nossas lembranças e todos os nossos segredos. Oh, eu gostaria, eu gostaria. Respondi sacudindo a caixa de fósforos que estava segurando na palma da mão e fazendo a mesma careta com o mesmo nível de tristeza. Eu veria esta casa inteira queimada até o chão antes de deixar qualquer coisa para você. Foi então que notei um certo tipo de reconhecimento em seus olhos. Era um tipo de reconhecimento que estava distante, talvez brincando com o conceito de uma memória que não era significativa, talvez fosse um reconhecimento da sala em que nós dois estávamos, ou talvez fosse o reconhecimento fugaz do meu corpo, que ela havia conhecido melhor do que eu, agora no escorregadio com gasolina, brilhando na luz suave da sala. O fato de ela ter me informado que tinha ido a um baile de gala, a um evento social ou algum tipo de evento ou save the something, levantou a possibilidade de que ela estivesse sob a influência do álcool. Ela estava alterada pelo que quer que fosse que reconheceu naquele exato momento. Ela disse em voz baixa, em John, e como ela disse. Não é apropriado discutirmos esse assunto dessa maneira. Eu lhe peço. Os fósforos devem ser apagados. Diga-me, Andrea, diga-me onde você esteve esta noite. Ao encostar o fósforo na tira, demonstrei a ela a seriedade com que estava tratando a situação. Ela interpretou isso como um convite para entrar na sala e estendeu as mãos para mim, como se estivesse tentando me tranquilizar. Era como se eu, seu marido, fosse um de seus pacientes. Quando começou a se aproximar de mim, ela me fez lembrar de Cruella de Vil perto de uma pobre criatura dálmata. Eu sei onde você estava. Durante o tempo em que ela estava se aproximando, eu a informei. Sei para onde você vai, é para aquele bar. Estou ciente de que você o acompanhará. Estou ciente do que você está fazendo. Ao mesmo tempo em que ela continuou a falar, deu mais alguns passos em minha direção, enquanto seus olhos se voltavam para a caixa de fósforos. John, você precisa largar os fósforos e podemos conversar, disse ela mais uma vez. Seu tom era calmo ao ouvido. Embora pudesse parecer o contrário, eu não era uma pessoa louca. Eu estava ciente de tudo. Era de conhecimento geral que ela estava tendo um caso especialmente apaixonado com um médico que trabalhava no hospital onde ela estava empregada. Eu sabia que o sobrenome dele era Conrad, que seu endereço era na vizinhança, que o nome de sua esposa era Pepper e que os nomes de seus filhos eram Maggie e Sophie. Eu sabia que eles haviam se encontrado pela primeira vez no Red Erin, um estabelecimento respeitável que atende a pessoas casadas que desejam se afastar dos azarados dos votos do casamento. Durante nossos sete anos de casamento, eu sabia que ela havia sido fiel em dois desses anos. Eu sabia que ela tinha sentimentos por ele e também sabia que ela pretendia me deixar muito em breve. Apenas, apenas me diga o porquê. No mais urgente dos tons, exigi que nos encontrássemos. Ela se aproximou cada vez mais de mim, chegando tão perto que estava quase me tocando. Está tudo bem, Johnny, ela murmurou para mim. Não se preocupe com nada, o deixe isso de lado e trataremos disso mais tarde, está bem? Eu lhe darei todas as informações que você precisar. Ouvi-la foi, pelo menos, um alívio para os nervos. Lancei meu olhar para além dela, para a janela escura da baía que estava completamente vazia. Lá fora, estava escuro como breu, e a única rua que podia ser vista era uma única, localizada na distância distante. De repente, houve um lampejo de luz, um sinal, e eu sabia exatamente o que precisava ser feito. Não havia lua e não havia estrelas no céu noturno. Não, gritei, e ela foi pega de surpresa. Ela estava a menos de um metro de mim quando se lançou sobre mim com um nível inacreditável de habilidade. Fui jogado no chão quando Andréa me agarrou pela cintura e me derrubou. Minhas mãos não conseguiram segurar os fósforos e eles escorregaram pelo carpete, ficando bem longe do meu alcance imediato. Ela arranhava meu corpo no enquanto eu a agarrava e chutava. Não consegui detê-la. Durante a briga que estávamos tendo no chão, pude detectar o aroma de álcool vindo dela. Por uma fração de segundo, consegui sair de baixo dela e depois fui em direção aos jogos. Ela estava tentando obter uma vantagem arranhando, arranhando e golpeando meu corpo, porque ela fazia isso a cada segundo. Ou ela tinha uma descarga de adrenalina muito maior do que eu, ou era consideravelmente mais forte do que eu esperava. Ela me jogou no chão mais uma vez em meio ao pandemônio que se seguiu durante a luta, enquanto desferia uma enxurrada de chutes e arranhões, que acredito que houve até uma mordida. Enquanto estava sentada em cima de mim, ela tentou amarrar minhas mãos com um cabo elétrico que estava por perto. Nas áreas do meu corpo onde ela havia me arranhado e arranhado, eu podia sentir a sensação de queimação da carne. Eu estava sangrando pelo nariz e já podia sentir hematomas brotando por todo o meu corpo como resultado da queda que levei no chão. Por favor, me ajude. Por favor, me ajude. Ela pegou os fósforos e se levantou, escapando do meu alcance, e eu gritei com ela enquanto ela fazia isso. Me ajude. Consegui ouvir o barulho de passos e os gritos de pessoas que estavam ao longe. Ela vai me matar. Gritei mais alto. Quando olhei para Andréa, minha adorável esposa, nossos olhos se conectaram. Fui tomado pela emoção. Agora, finalmente, ela está entendendo. Considerando que, no momento, estou sentado no chão, com o cheiro de gasolina e o som de tiros, a memória do que aconteceu depois disso foi completamente apagada. Nos momentos seguintes, a única coisa que me chama a atenção é minha esposa, minha amada, deitada imóvel e serena no carpete encharcado de gasolina. Sua boca se alarga em choque. Um livro aberto de fósforos cor de vinho está sendo segurado por sua mão, que está estendida à sua frente. Dentro dele, há as seguintes informações em Conrad 3475551205. Além disso, o Red Ehring, Barry Grill, pode ser encontrado na parte externa. Oh, minha doce esposa, você deve saber que penso em você com frequência. Sua caixa de fósforos pode ser encontrada em um canto da nossa biblioteca, onde eu a guardo. Exatamente como um coração, esse local é como um coração. Esse é o local onde guardamos todos os nossos objetos de valor e nossas lembranças, esse também é o local onde guardamos todos os nossos segredos.